Música Escola E, Paulo Freire Escola E, o lugar que se faz amigos Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos Escola é, sobretudo, gente Gente que trabalha, que estuda, que alegre-se, conhece, se estima O diretor é gente O coordenador é gente O professor é gente O aluno é gente Cada funcionário é gente E a escola será cada vez melhor Na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão Nada de ilha cercada de gente por todos os lados Nada de conviver com as pessoas Que depois descobrir que não tem amizade em ninguém Nada de ser como tisolo Que forma a parede Indiferente É gente, frio, frio, sol Importante na escola Não é só estudar Não é só estudar É também criar laços de amizade É criar ambiente de camaradagem É conviver É se amarrar nela Ora, lógico, numa escola assim vai ser fácil Estudar 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 Trabalhar Trabalhar Crescer Fazer amigos Fazer amigos Educar Educar-se Ser feliz É por aqui Que podemos começar a melhorar o mundo Paulo Freire Se gostou do nosso vídeo Deixe o seu joinha E se inscreva no nosso canal Um grande beijo para você E até a próxima Tchau, tchau Tchau